NIGIA FARIA TECH, TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MÚSICA AO SEU ALCANCE Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre braile. Hoje eu trouxe um outro aplicativo para mostrar para vocês, ele é um pouco diferente da cela braile. Ele tem mais recursos, ele mostra pontuação, também mostra letras acentuadas e as letras do alfabeto. Vamos lá? Vamos a ele? Escriba braile. Dois toques. Escriba inicio. Bem-vindo ao Escriba Braile. Escolha uma das opções, abecedário, numerais ou sinais para continuar. Alguns botões possuem comentários, outros apenas contêm a informação procurada. Toque no botão OK para fechar essa janela. Essa é o início aqui do aplicativo. Vamos então no OK. Bem-vindo ao Escriba Braile. Escolha uma das OK botão. Inicio. Você pode explorar da esquerda para a direita, tá? Inicio. Imagem. Escriba Braile. Abecedário botão. Eu vou explorar todas as opções. Depois eu vou ir e nelas separado para que vocês possam conhecer bem o aplicativo. Escriba abecedário botão. Numerais botão. Sinais botão. Inicio. Voltamos ao início. Então vamos aqui em abecedário. Imagem. Escriba Braile. Abecedário botão. Dois toques. O abecedário Braile em Braile. Dividimos o abecedário em três grupos. Letras de A a J, letras de K a T e letras de U a Z. As letras são escritas em forma simples. Apenas uma célula, mas a escrita de maiúsculas e caixa alta possuem forma composta mais de uma célula. Para quem já tem um conhecimento maior de Braile, vai conseguir, consegue entender melhor essas informações, tá? Então vamos lá. O abecedário Braile. Em Braile, ok botão. Vamos ao ok. Abecedário. Abecedário. Imagem. Sempre ele tem uma informação no início, né? Grupo 1, letra A até letra J, botão. Então aqui está dividido o alfabeto. Grupo 1. Grupo 1, letra A até letra J, botão. Grupo 2, letra K até letra T, botão. Grupo 3, letra U até letra Z, botão. Maiúsculas, botão. Caixa alta, botão. Letras acentuadas, botão. Início, botão. Então tem até as letras acentuadas e... Letras da caixa alta, botão. Maiúsculas, botão. Vamos explorar essas subdivisões, tá? Grupo 1, letra A até letra J, botão. Vamos então. Grupo 1. Dois toques. Grupo 1. Atenção, a escrita do Braille é feita da direita para a esquerda perfurando-se os pontos de 1 a 6 que formam a célula Braille. A célula é bem parecida com uma pedra 6 de dominó. Para continuar, toque no botão OK e escolha uma letra para ouvir quais pontos perfurar. Atenção. A escrita do Braille. Atenção. OK, botão. Grupo 1, AJ. Vamos aqui a uma observação, tá? Que fala da escrita da direita para a esquerda. Isso é para quem utiliza reglete tradicional, vamos dizer assim, tá? Ele foi desenvolvido baseado no modo de escrita da reglete tradicional. Que é aquela que a gente escreve da direita para a esquerda. Onde os pontos 1, 2, 3 ficam na direita. Porque depois você vai virar o papel, você vai abrir reglete e virar a folha para conseguir ler. Tá? Então esse aplicativo é baseado nessa reglete tradicional. Se você usa ou a reglete positiva, que é o outro modelo aí, ou máquina Braille. Então essa informação da escrita da direita para a esquerda, você ignora. Porque você não inverte os pontos na escrita da reglete positiva e na máquina Braille. Você escreve igual da esquerda para a direita sem a inversão dos pontos. Isso é, os pontos 1, 2, 3 continuam na esquerda. Se você usa esses dois equipamentos que eu falei agora por último. Mas vamos aqui, vamos ao aplicativo. Grupo 1, AJ. Imagem. Letra A, ponto 1, botão. Letra B, pontos 1 e 2, botão. Então você vai explorando e vai falando os pontos. Letra C, pontos 1 e 4, botão. Isso aqui é interessante para você praticar. Se você tem uma reglete em casa, uma reglete de preferência tradicional. para que você não se confunda. Você pode ouvir aqui. Letra D, pontos 1, 4 e 5, botão. E sabendo a localização dos pontos, você pode ir praticando. Letra E, pontos 1 e 5, botão. Nesses botões aqui, é só a informação. Assim como foi dito lá no início do aplicativo. Se você clicar, não vai abrir nada. Letra F, pontos 1, 2 e 4, botão. Letra G, pontos 2 e 4, botão. Letra J, pontos 2, 4 e 5, botão. Esse grupo, está até a letra J, vamos voltar. O abecedário Braille em Braille. O abecedário, ok, botão. Abecedário. Ele volta ali para aquela mesma informação. Abecedário, imagem. Grupo 1, grupo 2, letra K até a letra T, botão. Grupo 2, da letra K até a letra T, é a mesma coisa. Ele informa a numeração dessas letras. Grupo 3, letra U até a letra Z, botão. Letra U até a letra Z. Grupo 3, o grupo 3 repete todas as 5 primeiras letras do grupo 2, apenas acrescenta a elas o ponto 6. Assim, a letra U é a mesma letra K mais o ponto 6, a letra V é a mesma letra L mais o ponto 6 e assim por diante até a letra Z. A grande exceção é a letra W, que não segue a lógica e tem grafia própria. Para continuar, toque o botão OK. Isso aqui são algumas dicas para memorização. Pode ser que funcione para alguns, pode ser que não funcione para outros, que é acrescentar pontos à medida que as letras vão se formando. Mas isso aqui, eu não vou me deter a isso agora, que é para não confundir principalmente iniciantes. É a mesma ordem que você consegue saber a pontuação das letras. Maiúsculas. Maiúsculas. Maiúsculas são feitas de forma composta. A primeira célula será o sinal de indicação de maiúsculas pontos 4 e 6. A segunda célula será a letra conforme o abecedário Braille. Então, na verdade, aqui em maiúsculas, ele só traz a informação, tá? Só a informação. Não mostra uma por uma ali, por exemplo, os pontos 4 e 6, mas a letra A. Ele só dá essa informação para que você possa reproduzir. A mesma coisa é aqui no caixa alta. A caixa alta quando uma ou mais palavras estão totalmente em maiúsculas temos caixa alta. Use o indicador de maiúscula pontos 4 e 6 duas vezes seguidas para indicar palavra inteira em caixa alta. Para mais de três palavras ou frases inteiras, use sinal de dois pontos pontos 2 e 5 e dois sinais de maiúsculas para o início. A última palavra deverá ser antecedida de dois indicadores de maiúsculas novamente. Tá? Só traz a informação e não mostra como exemplos, tá? Vamos lá. Letras acentuadas. Letras acentuadas. Letras acentuadas. Imagem. A agudo pontos 1, 2, 3, 5 e 6 botão. Mesma coisa, tá? Do alfabeto. Só traz a informação, a pontuação das letras. Ant circunflexo pontos 1 e 6 botão. Antio pontos 3, 4 e 5 botão. Acrase pontos 1, 2, 4 e 6 botão. E agudo pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 botão. E circunflexo pontos 1, 2 e 6 botão. E agudo pontos 3 e 4 botão. O agudo pontos 1, 3 e 4 botão. O circunflexo pontos 1, 4, 5 e 6 botão. Antio pontos 2, 4 e 6 botão. O agudo pontos 2, 3, 4, 5 e 6 botão. C cedilha. C cedilha pontos 1, 2, 3, 4 e 6 botão. Voltar botão. Letras acontar botão. Inicio. Bem-vindo ao Escriba Braille. Escolha OK botão. Inicio. Inicio. Imagem. Escriba ABC. Numerais botão. Inicio. Sinais botão. Numerais botão. Agora temos aqui. Numerais. Numerais. Atenção. Números são sinais compostos, ou seja, escritos com duas ou mais células. A primeira célula de um número será sempre o indicador de número pontos 3, 4, 5 e 6. Número... Atenção. OK botão. Numerais. Numerais. Imagem. Indica um botão. Número 1. Na primeira célula o indicador de número pontos 3, 4, 5 e 6. Na segunda célula a letra a ponto 1. Tá? Então, é dessa forma. Número 2, pontos 3, 4, 5 e 6. Em uma célula, na segunda célula a letra B. E assim vai até a letra I, sendo que a letra J representa o zero. Né? Você pode pensar que seria o 10, mas não representa o zero. Para representar o 10, por exemplo, teria que ser sinal de número 3, 4, 5 e 6. Em uma outra célula, ponto 1. Que aqui, como tem o sinal na frente, ele não é a letra A. Ele simboliza o número 1, o algarismo 1. E depois, seguido do J. 2, 4, 5. Três células. Dessa forma, representamos o número 10. Ok, botão. Numerais. 8, botão. E aqui tem... Esses botões, eles já trazem informação, tá? Dos números, como são os sinais compostos. 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Números, números negativos, botão. Aí tem números negativos. Adição, pontos 2, 3 e 5, botão. Tem os sinais das operações básicas. Supração, pontos 3 e 6. Botão, multiplicação, pontos, divisão, pontos 2. 2, potenciação ou... Igual pontos 2, 3. Início, botão. Igual pontos 2. Início, numerais. Início, botão. Início. Bem-vindo ao Escriba Drive. E aqui a gente volta, então, pro início. Início. Tá? Espero que possa te ajudar aí como um guia, pra que você possa treinar com a sua reglete. E escrever na máquina ou na reglete positiva. Lembrando que nesses aparelhos não é preciso inverter os pontos. Pessoal, tô indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tô deixando na descrição. Escriba Braille pra você fazer download. Espero que seja de bom proveito aí pra você. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se gostar do vídeo, dá o like. Compartilha com seus amigos. Tô indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.